Oi gente, hoje eu vim aqui gravar um estúdio e vlog pra vocês, não sei se é assim exatamente que se pronuncia mas se resume em um vídeo em que eu vou mostrar pra vocês como eu estudo, tipo vlog só que só de estudo, né, como o nome já diz enfim, eu resolvi gravar hoje porque essa semana eu tenho muito trabalho e muita prova prova na verdade, acho que só uma, mas eu tenho bastante trabalho pra fazer e muita matéria pra colocar em dia por ser final de trimestre então eu achei que seria legal mostrar pra vocês Bom gente, eu gosto de deixar o mais próximo de organizado que eu consigo deixar então aqui eu escolhi a mesa pra estudar, então eu deixei o computador que eu vou usar, os dois cadernos, o meu penal e muita água, gente, porque, né, é isso e agora eu vou começar a estudar, espero que dê tempo Só hoje eu tenho que fazer dois trabalhos, pelo menos começar um, eu tenho que terminar um e começar o outro e amanhã eu tenho que terminar um trabalho, estudar pra uma prova bem difícil que eu vou ter na quinta-feira eu tenho que organizar um trabalho também pra me apresentar e terminar o trabalho e na sexta-feira eu tenho uma prova então, essa semana vai ser bem corrida e eu vou mostrar tudo pra vocês Bom galera, pra essa semana eu tenho tudo isso de trabalho pra fazer, não vai focar, né, mas enfim eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete trabalhos pra fazer já é terça-feira, então pensa, né, pensa numa neguinha que vai ter que correr atrás Bom, então nesse primeiro trabalho, que é o de arte, eu tenho que entregar hoje eu tenho que fazer um pequeno resumo sobre o que foi o renascentismo, quem estava envolvido e essas coisas e eu tenho que explicar sobre 300, 400 e 500 não sei o que é isso, mas vou descobrir, né é tudo escrito à mão, tá, entregue à mão, essas coisas então eu peguei três sites e desses três sites eu vou juntar eles, né as informações de cada um e escrever o que eu acho mais importante e depois fazer a pesquisa sobre 300, 400 e 500 Já fiz, tô quase acabando, faltam só dois tópicos desse assunto, então não vou estar focando muito bem, mas eu já fiz tudo isso Acabei, gente, depois de uma hora e meia nesse trabalho e agora a tarde eu já tenho que começar o de português então, que bom, né, menos coisa pra mãe Meu trabalho de português, eu vou começar fazendo, eu tenho que fazer um powerpoint de cantigas de amor então a gente vai pegar o clássico, cantigas de amor, tipo uma bem clássica no modo antigo escrito, na língua portuguesa antiga, sabe, aquela que quase nem dá pra entender e na língua portuguesa agora e também vou ter que falar as características, né, do gênero, cantigas de amor e essas coisas então vamos lá Bom, gente, finalizei o meu slide que foi a primeira parte do trabalho e essa é a parte mais simples do trabalho agora eu tenho que passar tudo pra um papel fazer resumos pra eu poder dar pras outras pessoas do grupo pra ver o que elas vão falar, como é que vai ficar tudo organizado e também vou, quando eu faço o trabalho eu gosto de entrar de cabeça no trabalho e entender tudo sobre o assunto do trabalho então eu vou dar uma olhada no YouTube em algumas aulas alguma coisa a respeito disso, de alguém explicando porque como eu vou ter que apresentar e explicar eu gosto de ouvir outras pessoas explicando outro jeito de outras pessoas explicarem pra eu saber mais ou menos o que falar e como falar Gente, eu já escrevi o que cada um vai falar já estudei pra prova de inglês, já tá tudo certinho e ainda sobrou um tempo pra eu poder ensaiar como vai ser a apresentação, né, oral então eu gosto de ensaiar na frente de um espelho então eu pego o espelho e começo a falar pro espelho como se o espelho fosse as pessoas e eu fosse eu, no caso mas tipo, eu vou explicando tudo que eu tenho pra falar como se eu estivesse dando uma aula mesmo e eu acho que, nossa, isso sempre me ajuda muito eu tenho bastante facilidade de falar em público até por causa do canal, né, que eu falo com a câmera mas enfim mas é isso que eu vou fazendo eu vou explicando, explicando, explicando e aí até uma hora que fica bom e essa é uma dica bem boa porque quando eu não tinha muita facilidade de falar eu ensaiando, assim, eu gosto de na hora pensar pra quem tem vergonha, na hora dá pra te pensar que tu tá falando com o espelho então fica bem normal e bem natural então, gente, já finalizei o meu trabalho de geografia como vocês viram, eu tava vendo o vídeo-aulas já entreguei o meu trabalho de português ontem apresentei, tirei 9,5 então, yay, foi bom já fiz a minha prova de inglês também acho que foi com uma nota boa e entreguei o meu trabalho de física e, gente, a questão da apresentação oral, né nossa, eu adoro apresentação oral porque eu prefiro, eu acho, muito melhor do que prova porque é um conteúdo que tu te aprofunda que tu estuda mesmo, pelo menos eu me aprofundo muito e eu... é uma coisa que eu não esqueço mais o conteúdo, sabe muito mais do que na prova ali que eu decoro na hora pra tirar uma nota boa e tels mas não entra na minha cabeça agora, apresentação oral, não como eu disse, eu gosto de entrar de cabeça no trabalho entender sobre o que eu tô falando é uma coisa que sempre fica guardada na minha cabeça eu sempre lembro eu aprendo mesmo, realmente não só decoro trabalho oral apresentação oral, muita gente pensa que é ler ou decorar e ficar lendo lá na frente cara, não é uma coisa, é uma expressão mesmo tu tem que falar sem ler tu tem que conhecer o que tu tá falando então, vamos usar a tecnologia ao nosso favor, né o YouTube tá aí pra isso cara, a internet hoje em dia é uma coisa assim magnífica o YouTube tem uma... sabe, não tem fim então, tu pode fazer uma faculdade de medicina pelo YouTube, praticamente então, cara, vamos usar a tecnologia ao nosso favor então, procura lá qualquer assunto que tu for apresentar procura no YouTube então, é isso essa dica que eu tenho pra dar, cara qualquer assunto que tu quiser procurar o YouTube vai te dar vai achar de te dar de mão beijada então, não custa tu ver umas videoaulas entender o assunto saber o que falar conhecer nada melhor do que tu conhecer, né saber o que tu tá falando hoje, eu tenho a minha apresentação de geografia, né e eu acho que eu vou encerrar por aqui pra esse vídeo não ficar tão longo mas que eu ainda tenha prova amanhã e tenha que entregar um trabalho de arte na segunda e um de biologia na terça eu vou finalizar por aqui, né se você gostou de um study vlog, study vlog, sei lá comenta, sei lá, clica em gostei pra eu saber que tu gostou porque, sei lá, eu acho que é uma coisa que motiva outras pessoas a estudarem também inscreve no canal não deixa de me acompanhar nas minhas redes sociais que estão sempre linkadas aqui embaixo no box de informações então é isso até os próximos vídeos tchau